Meu nome é Leonardo, sou de Vila Velha, Espírito Santo, e a minha trajetória como estudante de concurso começa em 2018. Entrando nesse mundo novo, me arrisquei a fazer algumas provas sem o mínimo preparo, e o resultado foram algumas reprovações. Depois dali, pesquisei mais e decidi estudar com foco, e o foco escolhido foi concurso para TRTs. Mais especificamente, o TRT da minha região, que estava com o concurso autorizado, mas sem data prevista para a prova. Comprei o curso online e comecei a estudar, sem planejamento, sem técnica, sem saber muito bem o que estava fazendo. Me deparei com várias matérias de direito, e realmente foram os meus maiores obstáculos, porque eu não conseguia entender. E aquilo começou a me desanimar um pouco. E naquele mesmo ano eu tive um grande baque, onde minha irmã com 32 anos teve um AVC, e isso mexeu com toda a nossa estrutura familiar, onde todos os nossos esforços foram voltados a ela. E nesse período eu confesso que eu pensei por diversas vezes em desistir. Porém, um dia, olhando o Facebook, eu vi o anúncio da semana do gabaritando direito constitucional. Me inscrevi, assisti todo o evento, e ali eu vi a diferença do professor. E ao final ele lançou o gabaritando direito constitucional. E mesmo não estando no meu melhor momento financeiro devido aos problemas familiares, eu adquiri o curso, aproveitei a oportunidade. E realmente eu costumo dizer que foi a melhor escolha que eu fiz desde quando eu decidi estudar para concurso. Porque com o professor Rodrigo eu aprendi a amar direito constitucional, evoluí muito nas outras matérias, aprendi a estudar com planejamento, aprendi a estudar com senso de urgência, sem esquecer o foco, aprendi a gostar da trajetória de estudante. E isso para mim fez todo o diferencial, eu evoluí muito mesmo, muito, muito. E eu recomendo demais o curso Gabaritando Direito Constitucional com o professor Rodrigo, porque ali, além de você aprender direito constitucional, que é uma matéria primordial para todos os concursos, você tem o acompanhamento e o suporte de um grande profissional que cuida com todo o respeito dos sonhos de cada aluno que está ali. Então eu te agradeço muito professor e parabenizo você pelo grande trabalho que você vem fazendo. Muito obrigado.